e fala abençoa dois Ian Tavares para mais um vídeo de dicas galera e no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês aí o sucesso do momento para você deixar sua casa mais protegida com a lâmpada LED com câmera espiã galera é isso mesmo eu trouxe para o nosso canal o que eu achei muito top uma câmera dentro de uma lâmpada e essa lâmpada ela tem diversas funções além de ela ser 360 graus você consegue monitorar ela pelo seu celular de qualquer lugar beleza ela tem uma tecnologia super avançada e também o trabalho para monitorar seu escritório funcionários ou veículos fica ao seu critério ela tem o tamanho e formato de uma lâmpada comum uma lâmpada de LED ela tem fácil instalação é só você destarrachar a lâmpada antiga e conectar a sua lâmpada espiã ela conecta a sua rede wi-fi permite que você visualize e interaja de qualquer lugar do mundo beleza tô dando uma passada aqui pelo site para você conhecer um pouco sobre essa lâmpada como falei ela tem diversas funções e uma delas ela serve como babá eletrônica porteiro virtual além de fazer a vigilância 24 horas do seu local você quiser que você designar ela tem detector de presença notificação em tempo real e ainda olha que massa galera ela tem áudio para você ouvir e falar em tempo real cara que lâmpada top essa lâmpada não é desse mundo pessoal e é melhor de tudo né ea deve consumir energia para caramba não galera ela tem baixo consumo de energia e outro você não precisa fazer se você tá achando que vai ter que pagar diversas parcelas todo mês você pagar uma mensagem negativo comprou a primeira lâmpada ela já é sua você ainda pode transferir as imagens para um cartão de memória ou você pode programar ela gravando direto o seu cartão de memória beleza é uma lâmpada super top ela se encontra no no brasil ela não está no exterior o frete é super rápido super seguro vai direto para sua casa com toda a segurança beleza então para você que se interessar por essa lâmpada eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para você adquirir a sua eu já adquirir a minha ela tá para chegar muito top essa lâmpada espero que vocês tenham gostado dessa plataforma e outra galera esqueci de falar a empresa dá uma garantia de sete dias caso você não goste do produto caso você não goste eles devolvem o seu dinheiro sem por cento de volta beleza vou deixar o link aí como já disse você quiser tirar algumas dúvidas só deixar no comentário que eu esclareço para vocês se você não conhece o nosso canal se inscreva deixa um like aí se você gostou dessa lâmpada se você gostou desse review vou ficando por aqui beijo no coração e tchau tchau